Fala aí pessoal, aqui é quem fala Rodrigo e vamos para a luta entre Jean-Barrão e Jeremy Stambridge. O UFC 59 aumenta a peça Stambridge, é para sair da era com o americano Jeremy, tem 29 anos, 35 lutas, 24 vitórias e 11 derrotas, 20 derrotas no UFC 194 para Max Holloway, encarando aí Renan Barão, 29 anos, ex-campeão peso balo, 37 lutas, 33 vitórias, 3 derrotas e 1 de resultado. Vem de derrota para TJ de Lachau em julho de 2015. É Renan Barão voltando aí para a categoria peso pena, ele que sofria muito aí com a perca de peso, perdia muito desempenho, agora vem aí disputar a categoria superior. Aí o árbitro da luta, Mario Yamazaki, e se você não for respeito, não pega tempo, se inscreva aqui no canal, aí ready, aí ready, let's go, come on, vamos que vamos. Começou, começo de combate, foi aqui. Começou de combate, olha a combinação, tremendo a espelha da cabeça, esse chute na cabeça foi por furo. Esse movimento é um dos recrutadores no Cogno, há uma luta muito esperada. Mas não entra, ligou a batedeira. A volta de Renan Barão. Esse titizinho entrou com aqueles. Renan Barão, como seria se enfrentasse José Alto, porque essa é a categoria do alto, essa é a categoria de Conor McGregor. E o Renan Barão falou, venha quem vier. E sinceramente, ele tem categoria, ele tem qualidade para disputar o cilho. Muito bem, está se movimentando, vai para o Kinsh, o americano, vem o Kinsh Maitai, que desganhada. Vai passando na trocação dos dois lutadores, se afastam agora. Renan Barão, que venceu aí, foi com o Kinsh Maitai, mas acabou perdendo duas vezes para TJ Tila Shaw. E foi para a montada, e agora, quem sabe, vai golpeando, vai castigando no Ground and Pound. Tenta escapar para ali, não consegue. E vai arrebentando Renan Barão. E não para de bater por nada. E não para de bater por nada. Acabaram o combate por aqui. Muito bem executado esse Ground and Pound. Renan Barão. Renan Barão. Vence na categoria peso-pena. Vence James Cambridge. Olha o Ground and Pound brutal, que barbarizou até o local. É, ele voltou, e ele voltou com tudo. De novo, agora de um ângulo diferente. Quem será a próxima vítima de Renan Barão? Quem será o próximo adversário? E aí de novo, o palpiteu e foi perda total. Já pensou Barão versus Aldo? Agora com decisão oficial, Bruce Puffer. E vamos aí galera para o anúncio de Bruce Puffer. Senhoras e senhores, o referente Mario Yamasaki está pedindo para parar neste contato. Em 2 minutos e 17 segundos na primeira round. Declarei o vencedor por Renan Barão. Vitória de Renan Barão. Vitória por nocaute no primeiro round. E é isso aí galera. Se você não me esqueça, não perca tempo. Se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos combates e muito mais. Não deixe com a luta aí entre Thomas Almeida e Cody Cambridge. E é isso aí. Um abraço a todos e... Falou!